E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, estou de volta aqui mais uma vez com ele O famoso NickVertice, tá? E hoje na versão premium, né? O pessoal pediu, eu tava até meio confuso Tá? Eu tava até confuso Eu tava vendo aqui no NickVertice E aí eu tava vendo umas coisas aqui, eu fiquei até um pouco confuso Mas foi tão fácil de resolver, só que Eu fiquei até confuso, né? Então eu vou entrar aqui nesse negócio de Roblox aqui Eu tava até confuso, tá? Na tua parte aqui que eu fiquei confuso, mas era tão fácil de resolver Aí depois eu fui de novo e eu vi que era fácil Tá vendo esse botão aqui? Aqui que baixa Se você não sabia disso, tá sabendo agora Tem dois acessos free, né? Então, dois acessos free Então se você tiver com esses dois acessos free Você vai conseguir, provavelmente, fazer alguma coisa Da outra vez, eu acho que só tinha um acesso Acho que não tinha nenhum acesso, né? Então no caso aqui, você vai e coloca interesse Como eu já ensinei nos vídeos Porém, se acontecer de você se deparar com essa tela aqui, ó A famosa O famoso acesso Acesso premium, né? Que aqui é um caso direct White premium, alguma coisa assim Vamos traduzir aqui pra ver o que acontece Se vai traduzir, né? Talvez nem traduz Não traduziu não, tá vendo? Mas alguma coisa de premium Acesso premium Aí você coloca interesse, né? Então você Clica aqui em link verde Até aqui, parece que tá ótimo E aí aparece essa tela aqui, pessoal Entendeu? Então Tá vendo? Aí você não consegue nem sair daqui Aí tem que fazer um malabarismo Tem que fazer um malabarismo Né? Então você volta Volta aqui também E fecha aqui em cima Tá? E simplesmente, pessoal Você chega nessa seta aqui e fecha E você Vem aqui embaixo Desculpa a rota aí, pessoal Você vem aqui embaixo E clica em Skype E aí, pessoal Você consegue Clicar aqui em interesse E fazer nesse daqui Aí você clica aqui mais uma vez Já assinei até esse vídeo Mas vou aproveitar e vou fazer uma coisa só Tá? Você clica de novo aqui Feito isso Aqui mesmo já era pra ter feito já o procedimento Né? Aí, no caso É Vamos reiniciar aqui O download que a gente queria, tá? Então era a chave de Desse software aqui, tá? Chave de algum mod Não sei o que é, não, viu? Eu não manjo desses paranaui aí De De Roblox, não Mas você que manja Já deve ter noção Do que se trata isso aqui Tá? Eu não sei do que se trata isso Tá bom, pessoal? Então você já foi redirecionado Certo? Então Às vezes acontece De você ficar preso Agora se tiver só esse link aqui Aí Aí não tem o que fazer não, viu, pessoal? Se tiver desse jeito aqui Você vê que tem duas opções Essa e tem essa Tem um free acesso Entendeu? Vamos ver esse aqui É aí, pessoal É a configuração De quem disponibilizou o link Quem é responsável Por esse link aqui Que tem que remover Tá? Tem que remover Remover esse Esse prêmio aqui Só que só tem Aqui tem duas opções Link direto Direto acesso E tem um free acesso Então o free acesso Você tem que passar Por aquele Aquele procedimento Então é isso, pessoal Vocês entenderam Como é que funciona Então você vem aqui E aí, no caso Se tiver Se tiver o prêmio aqui Você tem que pular, né? Vou pular aqui É pra mostrar pra vocês Vou ficar pulando aqui É, aqui já não tem Aquele Aquele prêmio, né? Então Aqui no caso Só você vir A interse Beleza Primeiro A interse Aqui já no segundo Você já pode reiniciar Certo Ok, Calabreso Então a gente vai Vem aqui Clica de novo Certinho Aí, pessoal Já tá com o download Aqui disponível Pra vocês Pra vocês baixar Que é no Mega Pelo Mega Então entenda Entenda Essa dinâmica, pessoal Beleza? Entenda isso Entenda que Se não tiver essas opções É porque realmente A pessoa que é dona do Link Ela tem que tirar Dessa opção aí, tá? Então Que não é o caso aqui do canal O canal já não tem esse problema Tá bom? Valeu Tchau